A cerca de duas semanas do segundo aniversário do ataque de 6 de janeiro ao Capitólio por apoiantes de Donald Trump, um capítulo sem precedentes na história americana, uma comissão de legisladores bipartidários recomendou que o Departamento de Justiça processe o antigo presidente em múltiplas acusações penais relacionadas com o seu papel na tentativa de anular o resultado das eleições de 2020 ganhas pelo presidente Joe Biden. Vamos ter muito cuidado para não politizar todo este processo. Esta administração e o Departamento de Justiça conduzem investigações criminais de forma independente, livre de qualquer tipo de interferência política ou qualquer tipo de interferência. Entretanto, o procurador-geral Merrick Garland deve decidir se vai agir de acordo com a recomendação do Comitê 6 de janeiro. A melhor coisa que o presidente Biden pode fazer é o que está a fazer, que é dizer, sabe? A comissão da Câmara fez um caso muito convincente. Na minha opinião, é realmente claro. Concordo com as suas conclusões. Temos de continuar a defender e a promover a democracia. E agora cabe o Departamento de Justiça e saio do caminho. O procurador-geral é nomeado pelo presidente com a confirmação do Senado. O Departamento de Justiça ganhou mais independência com as medidas tomadas após o escândalo Watergate nos anos 70, quando o presidente Richard Nixon tentou usar o seu principal responsável legal para prosseguir uma agenda política. Existe também a lei ética no governo de 1978, que permite que as investigações sobre a má conduta funcionem independentemente do controlo presidencial. Garland utilizou-a para nomear o conselheiro especial Jack Smith para liderar as investigações de Trump. Tal nomeação sublinha o empenho do Departamento tanto na independência como na responsabilização em assuntos particularmente sensíveis. Trump chama-lhe uma caça às bruxas. Ao longo dos anos forneci milhões e milhões de páginas de documentos, declarações de impostos e tudo mais. E eles não encontraram nada. O que significa que eu provei ser uma das pessoas mais honestas e inocentes de sempre no nosso país. Nenhum antigo presidente dos Estados Unidos foi alguma vez acusado de conduta criminosa. Muitos preocupam-se com o agravamento das divisões políticas. Mas alguns observadores, como William Howell, da Universidade de Chicago, dizem que vale a pena. Existe pelo menos a possibilidade de uma independência genuína do Departamento de Justiça e um processo judicial cuidadoso contra o ex-presidente que, de forma importante, não tinha lei que terá o efeito de escorar o Estado de Direito e proteger a nossa democracia. Esta é a aposta que o Departamento de Justiça está a fazer. O comitê recomendou que Trump fosse acusado de assistir ou ajudar a uma insurreição, obstrução de um processo oficial, conspiração para defraudar os Estados Unidos e conspiração para fazer falsas declarações.